...representando aqui em nome do SPVV, que é o Serviço de Proteção a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência da Vila Mara e toda a Rede Socio-Assistencial de São Miguel, iniciando nesse momento a cerimônia do seminário Combate ao Abuso e Exploração Sexual e Trabalho Infantil, com o objetivo de marcar 2022, este mês de maio. Para quem não sabe, o dia 18 de maio é o dia nacional de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Instituído pela Lei Federal 9.970, é uma conquista que demarca a luta pelos direitos humanos de crianças e adolescentes de todo o território brasileiro. Este dia foi escolhido porque em 18 de maio de 1973, na cidade de Vitória, no Espírito Santo, um crime bárbaro chocou todo o país e ficou conhecido como Caso Aracena. Esse era o nome de uma menina de apenas 8 anos de idade, que teve todos os seus direitos humanos violados, foi raptada e morta por jovens da classe média daquela cidade. O crime, apesar da sua natureza idiota, até hoje está em turma. A proposta do SPV Guilamara, juntamente com o serviço da rede de proteção, é destacar a data para mobilizar, sensibilizar e formar e convocar toda a sociedade civil a participar da luta em defesa das crianças e dos direitos das nossas crianças e adolescentes. É preciso garantir a toda criança e adolescente o direito ao seu desenvolvimento de forma segura, protegida, livre do abuso e da exploração sexual. Neste momento, convidamos as nossas crianças e adolescentes do SAICAS, Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes, para atropor a abertura desse evento. Uma salva de palmas. Bom dia a todos. Agradeço pela tua presença nesse momento nesse evento tão importante. Hoje eu vou estar em um relato de uma menina que foi abusada sexualmente. Neste dia, em 1973, Araceli, uma menina de oito anos de Vitória Espírito Santo, foi arrestada, violentada e normalmente assassinada. Seu corpo apareceu seis dias depois, carbonizado, e os seus agressores nunca foram punidos. Agradeço a todos sobre a violência sexual. Violência sexual contra crianças e adolescentes. O silêncio que destrói infâncias. Sabia que a violência sexual infantil ocorre com frequência bem maior do que podemos imaginar? Em média, a cada hora, quatro crianças e adolescentes são abusados no Brasil. Essa prática não é recente, muito menos vinculada a uma faixa etária à condição social, localização geográfica ou sexo da vítima. Todos nós podemos ser vítimas de abuso. Denuncie, diz que sempre. Obrigado. Vai ter uma coisa muito séria pra falar pra você. Sobre o que, papai? O tempo é o teu domínio, tão precioso você tem que guardar Se eu ver, tocar em você, você não pode acessar ele também Conte pro papai, vai pra mama, conte pro céu, professor O tempo é o teu domínio, tão precioso você tem que guardar Se alguém tocou em você, você não pode acessar ele também Conte pro papai, vai pra mama, vai pra mama, vai pra mama Não tem esconderes, a boca é o teu domínio Mais alto, gente Obrigado por Deus, os adolescentes E pra dar continuidade Aplausos Eu penso também com a representante do Péras Que é a nossa assessora parceira E também o Oswaldo Virei Rodrigues Representante da Operação Gerente do Serviço SPV E pra dar esse grupo, convidamos os profissionais do SPV Com tanto esforço nesse momento Então convidamos todos E até bom dia Obrigada pelo prazer de todos E um momento tão especial, tão emocionante Passando por uma pandemia Fazendo que a gente não se encontra Realiza nossos seminários Nossos encontros E agora conseguimos realizar esse E graças a frente que nos colocou a mão desse desafio A frente, a frente da frente A nossa diretora de parceria Que nos desafiou a realizar esse seminário Agradecer muito a microquímica pelo belo café Que está aí hoje pra nós A Fundação Tito Setudo Os maristas que aqui estão presentes Na figura do nosso querido Nosso querido Everton E a todos aqui presentes Quero agradecer muito Então esse momento Da construção dos cartazes No nosso serviço Foi tão emocionante Foi tão lindo Esse momento da construção Que as crianças nos emocionaram A semana inteira O dia inteiro Então foi assim Foi muito lindo Então, criançada Meus parabéns Muito obrigada A equipe Nós saímos até hoje Quase de uma vez pra noite Todo mundo preparando Dois meses E a hora que para finalizar Saímos daqui muito tarde Então, a equipe Maravilhosa Muito obrigada Uma salva de palmas Para toda a pessoa Não tem palavras assim Para dizer Desse momento importante Então, é só mesmo Agradecimentos Círculo de cultura Que sempre nos apoiou A grande parte técnica No apoio em tudo Obrigado 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 A palestra Dessas pessoas Que vieram hoje Que vai nos dar Muito, muito, muito Infravação Para a gente continuar A juntar o combate A violência E com a violência E com a violência Adolescente Obrigado Bom dia a todos Bom trabalho para nós Obrigado Bom dia a todas Todos e todes É uma satisfação Para nós Enquanto a instituição Ordem dos advogados Do Brasil Nos fazer presença Num evento como esse Um evento como esse Dá segurança E visa Fazer com que as crianças Percam o medo De denunciar Eventuais abusos Nesse sentido A OAB É parceira Em todas as ações Que são essas E eu gosto De lembrar bem Que para o cumprimento Das leis Que visam garantir E proteger Os direitos Das crianças E dos adolescentes É necessário Que todos nós Adultos Tenhamos conosco Uma das missões Que eu gosto muito Que foi escrita O Santo Agostinho A gente fala de leis Mas é importante A gente lembrar Desses filósofos Teólogos Que nos ensinam Como tratar O ser humano E num dos textos dele Falando sobre a gratidão Foi o que ele disse Reproduzindo o Evangelho De São Mateus Ele disse o seguinte É chegada a hora Em que seremos Chamados A presença de Deus E foi Que ele nos Cobrará O que Fizeste Tu Confio Que eu Confiei E cada filho dele É a colega Aquilo lá É ela E são essas crianças Ele nos confiou A cada momento Uma vida E o que nós Vimos Falar para ele Ah senhor Eu vou Protegir Eu vi Ela sofrendo Violência Ou uma agressão E não denunciei Não fiz nada É isso que nós Vamos dizer Ou eu mesmo Pratiquei Então é essa Cobrança Que nós temos Que pensar Todos os dias E a atenção Que nós vamos dar Aos filhos dele Que um dia Nós temos Sobrado Parabéns A organização Do evento É necessário Que mais pessoas Como vocês Tenham essas atitudes Para que nós Possamos Estender Essa rede De proteção Para as crianças Muito obrigado E bom evento Aplausos A todos E todas E todes Eu estou muito Emocionada Com a nossa Atividade Hoje Porque O mais importante De tudo É despertar Em vocês As adolescentes O protagonismo Da história É vocês Que vão construir A história Lá na frente Nós estamos Sabando As coordenadas Para vocês Então eu estou Muito emocionada Pelo evento A equipe Do SBB Está de parabéns Na organização De toda Atividade Também Muito feliz Com a presença Das autoridades Aqui Na nossa Pequena Atividade E ser importante Porque referenda Também A importância Do tema Na nossa sociedade E principalmente Hoje Que a gente está vivendo Um momento Muito difícil O amor A fraternidade A solidariedade Ela precisa Interar A nossa sociedade A gente tem que acabar Com a violência A violência Só traz Tristeza E segregação Então É muito importante Esse momento Para que a gente Principalmente Para vocês Adolescentes Despertar Para essa Consciência Do amor Da fraternidade Da solidariedade E de quão Importante Para vocês A construção Da identidade De vocês Muito obrigada Pela presença De todos Também Queria agradecer Aos parceiros Que colaboraram E contribuíam Muito Para que esse evento Acontecesse Principalmente Na pessoa Professora Alexandre Diretor Da escola Dom Pedro Que facilitou Esse espaço Maravilhoso O ciclo de cultura A micro Operária Que nos conheceu Aí o lanche Para as crianças E para todos nós Aqui A fundação Tive Setúbal Também Um grande parceiro Então assim Gente Muito obrigada A todos Os maristas Também Aqui na presença Do Emerson Então Eu estou Muito agradecida Mesmo Muito Feliz Até emocionada Que Com tudo isso Que a gente Tentou Proporcionar Para vocês Muito obrigada Tenham um bom evento Sou como coordenadora Da U3S Mas eu cresci Que vai Inclusive Dom Pedro Foi aqui A escola Que eu estudei Da primeira Daquela série Eu estava A pouco De portas abertas Então aqui Tem coisas Tem várias Outras coisas Que são feitas Que nos fazem Continuar A caminhar Agora O mais importante De tudo São os exemplos Que eu acho Que nessa parceria A gente deixa Porque quando a gente Vê crianças E adolescentes É pelo exemplo Que a gente Luta Não é Não é falando Refetindo frases Mas é Em que momento Essa criança Está aqui Esse adolescente Está aqui Ele vê que Esse tema É um tema Importante Como tocar O meu corpo É importante Desde que eu Permita Desde que eu deixe Desde que eu goste Desde que eu não Seja violentada Na verdade Então o nosso exemplo Eu acho Que é o melhor Daquilo que fazemos E aquilo que fazemos Juntos também Então eu desejo Um bom A vida a todos E obrigado Para a gente Poder olhar Para o que precisa Ser feito E não Para os nossos olhos Eu vou ensinando Que a minha fala Dizendo o verso Do Tiago de Nero Que ele fala assim Vamos juntos Multicão Trabalhar Pela alegria Amanhã É um novo dia Que possamos Proporcionar Novos dias Sabendo que A nossa Luta Sabendo que A nossa posição A nossa postura Não pode Abrir mão Do direito Das nossas crianças E do amor Jesus Obrigada E significa A sua atenção Muitos momentos De serviço Vi também Muita resistência Então O que eu quero Deixar aqui Para vocês Hoje É isso A palavra de resistência Que a gente possa Comprar Essa vida Porque quando a gente Trabalha com essa questão Não é só É uma questão do direito Aliás Primeiramente do direito Mas também De Brigar Com a causa Para que Os serviços Continuem Para que os serviços Se expanda A gente tem Um Podicório Más Que A luta Que não é paz Que provocou Dos montes A gente Mas é A gente agradeço. Muito obrigada. Iniciada para essas crianças, para esses adolescentes que estão aqui e que têm que ter os seus direitos garantidos por nós todos. Que tenhamos um bom dia e um bom evento. Obrigada. Essa data não é somente especial para chamar algo que acabou com a vida. Para mim, em especial, essa data é um grito que ecoa muito alto. Principalmente para mim, porque a gente só sabe a dor da violência quando a gente já esteve nessa dor. Eu sei quando essa dor é a minha. E eu, na qualidade de presidente do CNBCA de São Paulo, a minha produção foi brigada. Brigada que nenhuma criança, nenhum adolescente passe por aquilo que eu já passei um dia. E vocês podem ter certeza que dentre os meus milhões de filhos, porque biologicamente eu sou mãe de quatro filhos, mas nessa grande mega órgão que vivemos, eu tenho mais de 250 mil filhos, eu faço de tudo para que eu possa abraçar a cada um deles. Então, crianças, sintam-se abraçadas. Agradeço pelo convite da Sérgio, TVB, extremamente importante para nós. Saúdo a mesa também e que possamos ter um ótimo evento. Muito obrigada. Agradeço pelo convite da Sérgio, TVB, extremamente importante para nós. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês, como anfitrião, recebendo todos vocês aqui, cumprimentar a mesa e dizer algumas palavrinhas para vocês. É público e notório. Todos nós notamos que vivemos num país desigual. Um país onde 80% da sua população vive com até dois salários mínimos. É estravencedor saber que num país tão rico, num país onde tudo se plantando dá, já dizia há muito tempo, na carta de Feiro Bar de Caminho, nós tenhamos essa situação vexatória de ter os crianças abandonadas, de ter os adultos abandonados, morando na rua, sem ter um pedaço de chão, um chão tão enorme que é o Brasil, as pessoas não têm a sua moradia, não têm o que comer. Essas situações de desigualdade, elas machucam todos nós. Mas nós precisamos parar e pensar e entender que isto é fruto de uma construção de sociedade. E nós precisamos urgentemente pensarmos em que sociedade ou qual sociedade nós queremos ter. Nós queremos conquistar. Nós queremos ser. A comparação do Brasil com outras nações nos dá muita vergonha em alguns setores. porque os outros conseguem uma vida melhor, mais estável e nós ainda não conquistamos direitos básicos à vida. Ter saúde, ter educação, ter moradia, ter um transporte digno, enfim, ter aquilo que o ser humano merece na sua existência. Então, digo a vocês, de peito aberto, com todas as consequências que possam ocorrer, mas eu tenho que dizer isso para vocês. O caminho da transformação de uma sociedade, ela passa, primeiro, pelo entendimento de como ela está, de como ela é. e a minha firme decisão de participar para mudar. E não há outro caminho, não há outro caminho de forma pacífica, a não ser a nossa participação política. Eu falo política no mais amplo sentido. Todas as nossas ações do dia a dia, elas são de caráter político e têm as suas consequências. A partir da luta de muitas pessoas contra a ditadura militar, nós pudemos ter, às duras feiras, a construção de uma Constituição, em 1988, que foi promulgada, nós tivemos ali a Carta do Povo Brasileiro, garantindo direitos, garantindo uma sociedade mais igualitária, garantindo, logicamente, se tudo aquilo ali for conseguido, ter uma sociedade menos desigual, mais humana. e, como diziam esses Guimarães, uma Constituição cidadã, porque foram feitos pelos cidadãos brasileiros, pelo voto, pela escolha dos seus constituintes, e que contrariou muitos interesses. Eu estou dizendo isso, por quê? Porque uma parcela da nossa sociedade, não quer a igualdade. Uma parcela da nossa sociedade, até por influência de outras nações, não querem que o povo brasileiro, seja um povo autônomo, um povo feliz, um povo que tenha os seus direitos, garantidos na essência, para poder sobreviver. Querem nos transformar, querem fazer com que continue um pensamento e as ações escravagistas. E não só para uma determinada classe social, para todos. Então, é chegada a hora, e sempre será a hora, de nós decidirmos a participar, a entender, a perceber que as nossas ações, tanto de forma individual, como no coletivo, têm as suas consequências. e digo mais a vocês, nós tivemos conquistas significativas, que incomodam o sistema governamental, que exige dele um posicionamento, e quando se dizem democráticos, eles têm que provar, ou seja, aquilo que está na Constituição, ela deve chegar em termos práticos, de ações, para a sociedade brasileira. E aí é onde entra a nossa parte, é aí onde entra o nosso trabalho. O nosso trabalho de cuidar de gente, desde a eternidade, desde a gestante, até o mais idoso, é de suma importância, porque apesar de qualquer coisa neste mundo, a vida tem que estar em primeiro lugar. Lutar pela vida, é lutar pela nossa dignidade, pela nossa existência. E eu gostaria de falar diretamente aos adolescentes que estão aqui, que vocês precisam também se engajarem nesta luta para reforçar a sociedade para que mais adolescentes, mais pessoas possam ter os seus direitos garantidos. E para isso há necessidade de estudar, para isso há necessidade de interagir, e para que isso ocorra a necessidade de se viver socialmente, de se estar socialmente ativo, participando das atividades, daquilo que lhes interessa, para fazer com que a nossa sociedade seja menos desigual, e para que ela seja cada vez mais feliz. e neste sentido, falo agora a todos vocês, temos que estar de forma alerta, num estado de constante de percepção do que esteja acontecendo na nossa sociedade, porque nem todos querem que diminuam as desigualdades, precisamos ficar atentos, porque senão nós voltaremos a um estado pior do que o da escravidão, e isso não pode acontecer, precisamos reverter essa situação, precisamos de uma sociedade mais justa, mais humana, e precisamos repartir as riquezas existentes neste país, para que a gente possa garantir a vida, para que a gente possa garantir a existência das futuras gerações, que devem ter os seus direitos garantidos de vida, de poder estar feliz, de poder participar de uma sociedade que possa gerar orgulho, e que nós não podemos em hipótese alguma, deixar de lutar, deixar de estar à pena, para que se garantam as conquistas, e que seja realmente a Constituição, uma Constituição cidadã, na prática, mas para isso nós precisamos lutar bastante, e aos adolescentes, aos adultos, cabe a nós a luta, a luta para que se expandam os direitos, a garantia dos direitos de todos, e não tenhamos mais situações que nos fazem chorar, um pai de família que não tem um salário mínimo para garantir a existência da sua família, vocês podem ter certeza, dali atrocidades virão, ali a desagregação, o desequilíbrio emocional, a desesperança, porquê? Tanto o pai de família, como a mãe de família, que hoje as mulheres são a maioria para garantir o sustento na casa, bate o desespero, porque não podem sustentar a sua família, então essa situação de desigualdade, nós sentimos na pele, nós sentimos a nossa vida ameaçada, e isso não pode acontecer, num país tão rico como o nosso, então nesse sentido, gostaria de dizer a todos, que estamos no caminho certo, temos todos, não podemos desistir, estamos todos numa luta que objetiva garantir a vida, e nós não podemos desertar, nós não podemos desistir, precisamos animar uns aos outros, para que nós não tenhamos nenhuma brecha para o desânimo, porque nós não temos recursos, é essa questão, não nos dão maiores recursos, e precisamos dos recursos para garantir a vida, e isso se dá na esfera política, porque é a esfera que decide, é a esfera que direciona, é a esfera que determina, por isso, este ano será um ano muito especial, porque nós faremos as nossas escolhas políticas, e espero que todos acertem, para que venha uma sociedade menos desigual, mais humana, e possamos ver os nossos adolescentes, e as nossas crianças, mais felizes, mais alegres, e tendo garantido o seu futuro numa sociedade mais humana e justa. Muito obrigado pela atenção, e agradecemos com uma comunidade que se dá bastante para as pessoas que saem aqui. atentas. A situação de trabalho é dentro de shopping centers, porque a gente sabe que problemas com o trabalho que surgiu nesse espaço é uma questão, porque a gente não tem política de atendimento dentro desse espaço, para a Secretaria de Assistência Social. E aí, pensando nessa metodologia, a gente começou a desenvolver esse mesmo projeto no terminal do viário barra funda, que tem o mesmo a mesma do viário do viário do viário quem nasce do lado debaixo da linha do trem.